Música Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas capítulo 18, versículo 35 Evangelho segundo Lucas capítulo 18, versículo 35 Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus E mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela e mostre, mostre para ela onde nós vamos ler Acharam? Lucas capítulo 18, versículo 35 Preste atenção E aconteceu o que? Chegando Jesus perto de Jericó Estava um cego assentado junto do caminho, mendigando E ouvindo passar a multidão perguntou, o que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava Então, clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Amém? Amém Eu quero ressaltar Duas coisas aqui, o versículo 37 e o 38 Quando responderam para o cego Porque ele não estava vendo nada, nem ninguém Que burburinho é esse? Que multidão e alvoroço é essa? O que está acontecendo? É César com a sua tropa? É Pilatos? É Herodes? É algum homem rico que está passando? É alguém muito importante De Israel Ele quis saber O que era aquilo E quando responderam Para o cego Disseram Ah! É Jesus o Nazareno Que está passando Então Clamou Dizendo Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Então eu vou ler Mais uma vez O versículo 38 E todos que estão comigo aqui Na sede da paz e vida Nossa sede própria agora Glória a Deus A gente não tem mais medo De ser despejado Não temos mais Insônia Pensando Será que vão demolir a igreja? Eu quero que cada pessoa Que está comigo aqui Na sede nacional Da paz e vida Diga Bem alto Vamos lá Então Clamou dizendo Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Quem acredita Que isso aconteceu? Levante a mão Você crê nesta palavra? Então gente Vamos dar a melhor Salva de palmas Que já foi dada Neste lugar Para o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aplaude Faça barulho Chame a atenção Do Senhor Abra tua boca Diga glória 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 ao filho De Davi Diga glória 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 ao filho De Davi Isso Glorifica Glorifica Pai querido E Deus amado Senhor bendito Abre o céu Para receber este louvor Derrama tua bênção Derrama tua bênção Derrama tua virtude Derrama teu poder Agora pai Agora pai Vem com teu espírito santo Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Fale o Senhor agora Envia tua palavra Com poder e autoridade Com poder e que a tua palavra Percorra a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Assim seja feito Diga amém Diga amém Jesus Glória a Deus Quem está feliz Diga amém Amém Pode sentar Por favor Eu quero que você entenda Que neste momento Jesus Está fazendo a última viagem Dele para Jerusalém É a última vez que Jesus Vai passar por Jericó Nunca mais Ele pisará em Jericó Ele está caminhando Em direção a cidade santa Onde sabe que será preso Caluniado Torturado Espancado violentamente Humilhado Envergonhado Ele sabe que será pregado no madeiro E morrerá na cruz Mas era necessário passar Por Jericó E Jesus Entra nesta cidade E logo na entrada Da cidade Uma multidão Que está acompanhando Jesus E é uma multidão Ruidosa É uma multidão Festiva É uma multidão Que Parece desorganizada Mas está todinha focada Na pessoa de Jesus Quando a gente se reúne aqui na igreja Quando um visitante chega Quem nunca foi numa igreja Como a nossa Pensa que bagunça Né? Esse pessoal fala Um da glória Outro bate palma Que bagunça que eles fazem Não é? Parece que nós somos meio desorganizados Mas estamos totalmente organizados Na presença de Jesus Porque a palavra de Deus diz Que o Senhor é Espírito E onde está o Espírito do Senhor Aí a liberdade Aquela multidão sentia a verdadeira liberdade Cada um glorificava como queria Cada um exaltava o Senhor Como bem achava melhor Foi aí Que surgiu a figura Deste cego Que Marcos Lá no Evangelho Que escreveu No capítulo 10 Versículo 46 Nos conta Que o nome daquele cego Era Bartimeu Filho de Timeu E isso é uma redundância Porque em hebraico Bar Quer dizer filho Bartimeu Portanto é filho de Timeu Quando Marcos diz Que o cego se chamava Bartimeu Filho de Timeu Na verdade ele não revelou o nome desse cego Porque Quem era aquele pobre cego? Ninguém Uma pessoa totalmente anônima Qual era o nome mesmo daquele cego Que ficava à beira do caminho mendigando? Ninguém sabe É o filho do Timeu Por isso ele era conhecido Como Bartimeu Filho de Timeu Um anônimo Não sabemos O seu nome de nascimento Bartimeu Ficava naquele caminho diariamente Uma rotina Que se repetia a cada dia E parecia que a vida dele nunca iria mudar E era uma rotina melancólica Triste e humilhante Porque ele colocava uma capa Nos ombros Tanto para proteger do sol forte Porque ele ficava ali o dia inteiro Ele também protegia a cabeça Com aquela capa Como para mostrar que ele era um pobre mendigo E além de pobre e mendigo Ele era cego Ele não via nada nem ninguém Mas escutava muito bem Quando a multidão começou a passar Aquele cego ficou curioso Quem está passando? Porque se for uma pessoa muito rica Quem sabe eu receberei A melhor esmola da minha vida E se for uma autoridade Quem sabe ele me permite Sair deste lugar A beira aqui do caminho Onde ninguém me nota E me permita mendigar Num lugar mais movimentado Bartimeu queria saber Quem estava passando Se era alguma autoridade Se era alguém importante Ele pergunta Alguém ali O que é isto? O que está acontecendo? E vem a resposta Que é a resposta do mundo Preste atenção A resposta do mundo Vai ser sempre essa Ao se referir a Jesus Cristo Eles dirão Jesus o Nazareno Ou Jesus o Galileu Ou Jesus o Judeu Ou Jesus o Carpinteiro A resposta do mundo Nunca é uma resposta espiritual Quem está passando Jesus o Nazareno Já que Bartimeu é cego O que ele deveria dizer Naquele momento? Ele deveria gritar Jesus Nazareno Tem misericórdia de mim Porque essa foi a informação Que ele recebeu Mas Bartimeu vai nos dar uma prova De que ele é cego Apenas fisicamente Mas não é cego Espiritualmente Porque ele não compra A informação Do jeito que o mundo Está lhe vendendo Ele tem no seu interior Uma revelação De que Jesus É muito mais Do que o Nazareno Jesus é muito mais Do que o Galileu Jesus é muito mais Do que o Carpinteiro Jesus é muito mais Do que o Filho de José Ele tem uma revelação Íntima De que Jesus É o Filho de Davi E nesta hora Ele começa a clamar Por Jesus Filho de Davi E qual é a diferença Brutal Brutal Porque se ele clama Por Jesus O Nazareno Ele estaria clamando Por Jesus O Natural Mas quando ele clama Jesus Filho de Davi Ele clama Pelo Jesus Sobrenatural Aquele que é O Rei Eterno Aquele cujo reino Nunca tem fim Aquele que tem poder Para vencer a morte Aquele que tem poder Para fazer qualquer coisa Aquele que é Ungido de Deus Então ele chama Não o Jesus Natural Ele chama O Jesus Sobrenatural Quando você chama Pelo Jesus Sobrenatural Coisas Sobrenaturais Têm de acontecer As pessoas Que ficam aí Numa procissão Olhando um ídolo Pensando que é Jesus Estão clamando Por um Jesus Que é o que o mundo Oferece Mas quando você Começa a clamar Como Bartimeu Que não está vendo Nada Olha só Não tem um ídolo Na frente dele Ele não pode Sendo cego Sequer Sequer Olhar Para um ídolo Para uma imagem Ele não pode Sequer olhar Para um homem Ele É obrigado A ver Com os olhos Da fé E quando você Começa a olhar Com os olhos Da fé Você começa A ver Coisas Que ninguém Mais vê Quando você Começa A olhar O sobrenatural Aquilo Que as outras Pessoas Não conseguem Enxergar Então você Começa a ver Uma saída Para o seu problema Toda vez Que você Estiver Se sentindo Acuado Derrotado Derrotada Ou estiver Se sentindo Numa prisão Ou em trevas Ou no meio Da escuridão Toda vez Que você Se sentir Sozinho Sozinho Abatido Abatida Quando você Olhar em volta E os problemas São imensos E estão Todos contra você Como ficaram Contra Bartimeu Porque ele Clamava Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E todos Contra ele Diziam Cala a boca Cego Cala a boca Cego Todos Estavam Contra ele Mas quem tem Os olhos Da fé Não olha Para as coisas Do mundo Porque os seus olhos Estão colocados No todo Poderoso Aquele que tem Poder realmente Para fazer Qualquer coisa E tudo Que quiser Jesus Filho de Davi É o Senhor É o Senhor Que eu estou Chamando Somente Somente Uma pessoa De fé Consegue Ver o filho De Davi Uma pessoa Que não tem fé Vai ver Jesus O Nazareno Jesus Galileu Jesus O carpinteiro Jesus Filho De José Jesus Filho De Maria Mas Quem é espiritual Vai ver O verdadeiro Jesus E Bartimeu Nos dá Uma prova Daquela palavra Que Jesus Disse Que está No Evangelho De João Capítulo 9 Versículo 39 Jesus Naquela ocasião Disse assim Eu vim ao mundo Para juízo Afim de que Os que não vêm Vejam E os que vêm Sejam cegos E você pode ter certeza Que esta palavra Já se cumpriu Porque se ele disse Que veio para isso Ele cumpriu a escritura Ele cumpriu a sua missão E eu tenho medo Desta palavra Por tua causa Porque se você Pensa Que você vê Então você vai Ficar cego Mas se você Não vê Mas quer ver O filho De Davi Está presente Neste lugar Se a pessoa Acha Não Eu já tenho A minha religião Eu já tenho A minha fé Esta pessoa Pensa que vê E Jesus disse Estes ficarão cegos Porque não me verão A pessoa diz Não, eu não vou mudar De religião Eu já tenho a minha E a pessoa É tão cega E pensa que vê Que ela não entende Que Jesus Não é religião Ele é o filho De Davi Jesus não é propriedade De uma denominação Ou de uma religião Ele é o filho De Davi A pessoa que diz Não, mas eu já estou Satisfeito com a minha fé Com a minha religião Então aqueles que vêm Jesus disse Sofrerão juízo E ficarão cegos Eu tenho medo Eu tenho medo Que você saia daqui hoje Totalmente cego Cega Eu tenho medo Que por causa Desta palavra de Jesus Que já se cumpriu E vem se cumprindo Você saia daqui Em trevas Porque ele disse Eu vim a este mundo Para juízo Afim de que Os que não vêm Vejam E os que vêm Sejam cegos Essa palavra É muito dura Por isso Preste atenção Em tudo o que aconteceu Com Bartimeu Ele não está vendo Com os olhos carnais Ele não tem uma imagem Na frente dele Para ficar clamando Fazendo promessa Ele não tem um homem Na frente dele Ele não vê nada A fé de Bartimeu É uma fé autêntica Porque não precisa Ver nada Para crer Essa é a verdadeira fé Aqueles que adoram A Deus em espírito E em verdade Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Cala a boca cego Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Ele clamou Tanto pelo Jesus Sobrenatural Que o Jesus Sobrenatural Parou E quando Jesus Parou A multidão Ficou em silêncio O que houve? E a multidão Em silêncio Pôde ouvir O grito Sobrenatural Daquele mendigo Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Aí ninguém mais Teve coragem De mandar Ele Calar a boca Quando você Continuar Clamando Pelo Jesus Sobrenatural O inferno Vai ter que se calar Diante de você O mundo Vai ter que fazer Silêncio E você vai ouvir A voz do teu Senhor Dizendo Manda chamar Até mim Traga até aqui Clama Clama Jesus Filho de Davi Clama Quando você clama Pelo Jesus Sobrenatural Ele ouve o teu clamor Porque é o clamor De quem acredita Nesse Jesus Capaz De fazer qualquer coisa Traga Ele aqui E Bartimeu Quando Ouviu Seu companheiro Ao lado Dizer Anime-se Ele te chama Diz a palavra Que ele deu um salto E se colocou De pé Você pode imaginar Um cego Que está ali Prostrado Sentado Tirar a capa Do ombro Jogar E dar um salto Imagine Eu posso saltar Eu estou vendo Você pode saltar Você está vendo Agora você já viu Um cego saltar Seus olhos estão Totalmente escurecidos Ele não pode ver nada E ele dá um salto Mas você pensa Que ele está dando Um salto no escuro Bartimeu está dando Um salto em direção A luz do mundo Que é Jesus Cristo Aqueles que são cegos Vão ver Bartimeu Viu a verdadeira luz Foi conduzido Até Jesus Sabe como que eu imagino O Bartimeu Sabe aquela pessoa Cega Que Ela olha assim Meio sem sentido O olho fica tremendo E virado em branco Assim Meu olho está em branco Agora A pessoa fica meio cega Assim Olho tremendo Tudo branco Eu imagino O Bartimeu Assim Tudo branco E ele é conduzido Até Jesus Todo sorridente O que queres que eu te faça Quem é que não sabe O que o cego Queria É verdade ou não é Por isso que Aquelas pessoas Que dizem assim Não Eu não peço não Sabe porquê Deus sabe o que eu preciso Tem muita gente aqui Que fala isso Deus sabe o que eu preciso Se Deus quiser Ele vai me dar Isso não funciona Se Deus quiser Ele vai fazer o que eu preciso Deus sabe o que eu preciso Deus sabe o que eu quero Quem aqui tem certeza absoluta Que Deus sabe o que você quer Levante a mão Você tem certeza absoluta Que Deus sabe o que você quer Mas não estranhe não Se o próprio Jesus Olhar para você E disser O que queres que eu te faça Ele está perguntando isso Porque ele não sabe Não Ele pergunta isso Para que você aprenda A pedir direito Ao invés de ficar só falando Ah Deus sabe o que eu preciso Eu não vou pedir não Deus sabe o que é melhor Para mim Tem muita gente aqui Orando desse jeito Deus sabe o que é melhor Para mim Você tem que fazer um pedido Objetivo Claro Direto Por mais Por mais óbvio Que pareça Por mais Evidente Que seja Você quer um pedido Mais evidente Do que o de Bartimeu Camarada é cego O que é que ele quer De Jesus Igreja Quer ver E no entanto Jesus Olha para aquele Infeliz Que tem muita fé E vai deixar De ser infeliz Mas que ainda Não sabe Pedir direito Jesus diz Para ele O que queres Que eu te faça Senhor Que eu veja Aí Jesus Disse o que Está aqui Vamos lá Versículo 42 E Jesus Lhe disse Vê A tua fé Te salvou Preste atenção Aqui Tem dois milagres Nesse versículo 42 Se tivesse Só um milagre Aqui Só um Jesus teria dito Vê A tua fé Te curou Fosse só um milagre Vê A tua fé Te curou O que é que Jesus Está dizendo Para ele Vê A tua fé Te salvou Dois milagres A cura física Importantíssima Mas a principal A cura Espiritual Porque O que adianta A pessoa Ser curada Da cegueira Continuar aprontando Por aí E com os dois olhos Bons Ser lançada No inferno Onde o fogo Nunca se apaga E o bicho Nunca morre O que adianta A pessoa Ser curada Só fisicamente E não ser curada Espiritualmente Jesus disse Que a cura espiritual É até mais importante Do que a cura física Porque ele disse Se o teu olho Te escandalizar Pega o teu olho E arranca Porque é melhor Que você entre na vida Com um olho só Do que tendo Dois olhos Ser lançado E ser lançado No lago De fogo Enxofre Onde o bicho Não morre E o fogo Nunca se apaga A cura espiritual É mais importante Do que a cura física E aqui Bartimeu Recebe os dois milagres A cura Da cegueira A cura física E a cura Da alma A cura espiritual Vê A tua fé Te salvou Aquele homem Não teve fé Apenas para ser curado Ele teve fé Também Para ser salvo Por quê? Porque ele clamou Pelo Jesus Filho de Davi O Jesus salvador O Jesus sobrenatural E veja como realmente Ele viveu Um processo Completo aqui No versículo 43 Está escrito E logo viu E seguia-o Glorificando a Deus Depois de receber A cura espiritual A pessoa sente Necessidade De seguir Jesus E glorificar O seu nome Vamos ficar todos De pé agora Qual é mais fácil Receber igreja? A cura física Ou a cura espiritual? Hã? Quem acha Que é mais fácil Receber a cura física Levante a mão Quem acha Que é mais fácil Receber a cura espiritual Levante a mão A igreja está dividida Mas eu vou responder Para você É mais fácil Receber a cura espiritual Porque Mesmo que a pessoa Não seja curada Ela pode ser salva Pode ou não pode? E às vezes a pessoa Tem fé Para ser curada Fisicamente Mas não tem fé Para seguir Jesus Ela não quer Entregar a vida Para Jesus Ela não quer Se batizar Nas águas Porque ela tem fé Para vir aqui Pedir oração Porque está Desempregada A gente ora A porta do emprego Se abre E ela não volta Mais na igreja Nem segue Jesus A pessoa tem fé Para vir aqui Pedir a libertação De um vício Maldito E a gente ora Ela fica liberta Do pior vício Do mundo Mas ela não tem fé Para continuar Na presença De Jesus Seguindo o Senhor Se batizar E glorificar A Deus Quer dizer Quer dizer que é Muito mais fácil Receber A cura Espiritual Porque a cura Espiritual Está à disposição Instantaneamente De cada pessoa Porque não depende Tão somente Da tua fé Mas daquilo Que Jesus já fez Por você Na cruz do calvário Qualquer pessoa Que invocar O nome do Senhor Será salva Diz a palavra Bartimeu Clamou aqui O nome do Senhor Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Ele clamou Pelo Senhor Ele creu Que Jesus É Deus Ele não acreditou Que Jesus Fosse só mais Um profeta Um curandeiro Ou Jesus O carpinteiro Ou Jesus Filho de José Ou Jesus Filho de Maria Ou Jesus Nazareno Ou Jesus Galileu Ele creu Ele creu Que Jesus É o Rei Eterno Foi esta fé Que salvou O Bartimeu Por isso eu vou fazer Um convite agora E acredite E acredite Jesus quer ver Este milagre Na tua vida agora Como que estava Bartimeu No início Desta mensagem Como que ele Ficou conhecido Um mendigo Assentado Totalmente Em trevas A beira Do caminho Mas aí Ele entrou No caminho Quem é o caminho Igreja? Jesus disse Eu sou o caminho A verdade A vida E ninguém Vem ao Pai A não ser por mim Não adianta Você ficar Aí assentado A beira Do caminho Uma pessoa Que fica na igreja E vem na igreja Só para fazer Campanha E para pedir Bênçãos É como um mendigo Assentado A beira Do caminho Pedindo Implorando A misericórdia Do Senhor Faz um favor Para mim Jesus Faz um favor Para mim Jesus É um mendigo Vai viver De migalhas Esmolas Espirituais Mas quando a pessoa Dá um salto Em direção A luz Quando a pessoa Abraça Jesus Quando a pessoa Tem fé Ela não está vendo Como Bartimeu Ele não está vendo Mas ele tem fé No verdadeiro Jesus A fé Que salva É a fé No verdadeiro Jesus Mas quando você Sai da beira Do caminho Toma a decisão De entrar no caminho E se lança Em direção A luz Que é Jesus E toma a decisão De segui-lo A tua vida Vai mudar Nunca mais Você andará Em trevas Nunca mais Será envergonhado Envergonhada E digo mais Você vai sair Do anonimato Porque o teu nome Vai ser escrito No livro Da vida Do cordeiro O teu nome Vai ser registrado Na glória No livro Mais importante De todo o universo Eu te digo Que muitos Reis e rainhas Gostariam de ter O seu nome Escrito no livro Da vida E não tiveram Porque ficaram Na sua Na sua visão Vem Sejam cegos Se você sair Dessa cegueira Agora você vai Seguir Jesus E seguir Para valer Tomar a decisão De se batizar Nas águas Tomar a santa ceia Aprender a palavra De Deus Se aprofundar No conhecimento Do Senhor Não apenas Estar aqui conosco A beira do caminho De vez em quando Aparece De vez em quando Vem você Mas a partir de hoje Se você quiser Sempre que olharem Para você Verão você Junto de Jesus Cristo Sempre com Jesus Quem olhava Para Bartimeu Aqui ó Via Bartimeu Com Jesus Porque está escrito E logo viu E seguia-o Glorificando A Deus O versículo Termina dizendo E todo o povo Vendo isso Dava louvores A Deus Se você entregar A vida para Jesus Quem ver você Vai louvar este Deus Que você crê A tua vida Será um testemunho Vivo Para quem duvida De Jesus Cristo Você vai ser a prova De que Jesus É o filho de Davi Pela obra gloriosa Que ele vai fazer Na tua vida Cura física Cura espiritual Cura emocional Cura sentimental Cura íntima Ele vai arrancar Todos os teus Traumas Medos Complexos Fobias Todos os teus Temores Irão desaparecer Você vai ser Uma pessoa feliz De verdade Ninguém mais Verá você Mendigando A beira do caminho Você não vai viver Mais de migalhas Espirituais Porque você vai se encher Da presença De Jesus O filho de Davi Então olhem todos Para mim Quantos aqui Sabendo que Jesus Está passando A multidão A multidão a gente Pode ver Mas Jesus Está misturado No meio Da multidão Você não consegue Ver Jesus Mas eu te digo Eu te informo Eu sou teu amigo Jesus Está passando Por aqui É Jesus Se você levantar A tua mão E começar A aclamar Jesus Filho de Davi Salva minha alma Ele vai salvar A tua alma Quem aqui Quer erguer a mão Como eu estou Erguendo a minha E receber Jesus O filho de Davi Como Messias Como ungido Como Cristo Como Salvador O teu único O suficiente Exclusivo E eterno Salvador Quem aqui Quer entregar a vida Para Jesus Ergue a mão direita Bem alto Todos que querem Todos que querem Olha que maravilha Então sai da beira Do caminho E vem para cá Jesus quer falar com você Dá um salto Dá um salto Dá um salto Do teu lugar Dá um salto Do teu lugar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Faz que nem Bartimeu Ele deu um salto Dá um salto agora Sai do teu lugar Vamos aplaudir igreja Vamos aplaudir Mais ao nome do Senhor Vem Bartimeu Vem Bartimeia Vem 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 Dá um salto Em direção A luz Vamos aplaudir Mais ao nome do Senhor Está chegando mais gente É disso que Jesus gosta De encontrar No meio Da multidão Pessoas que conseguem Enxergá-lo Como verdadeiramente Ele é O único Salvador Vem 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 Está vindo mais Está vindo mais Vamos aplaudir gente Vamos glorificar gente Oh glória Venha E está vindo mais E está vindo mais Isso Venha Oh venha 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 Só quem vê Consegue ver Jesus Só quem enxerga O Jesus sobrenatural Consegue vir aqui na frente Oh glória Eu quero Eu quero chamar agora Os filhos pródigos Porque Olha o problema O filho pródigo A filha pródiga Estão cegos E não veem isso Porque eles dizem assim Eu não tenho igreja nenhuma Eu não frequento igreja nenhuma Eu não tenho denominação nenhuma Mas eu continuo crendo em Deus Continuo crendo em Jesus Continuo lendo o evangelho na minha casa Eu faço as minhas orações em particular Aí se cumpre a palavra Eu vim a este mundo Para juízo Afim de que Os que não veem Vejam E os que veem Sejam cegos O desviado está cego Está em trevas Está em escuridão Mas ele acha que vê O diabo consegue te enganar Porque você está cego É fácil enganar um cego É fácil enganar um cego O cego pergunta Onde é a rua direita? E quem é maligno Não ensina o caminho errado Para o cego O cego vai pelo caminho errado É fácil enganar um cego O diabo está te enganando Porque você está cego Está cega Só que hoje A luz do mundo Está brilhando para você Hoje Jesus está resplandecendo Na tua vida Quer ver de verdade Quer enxergar nitidamente Dá um salto agora Sai do teu lugar Vem Vem aqui para frente Você que não tem igreja nenhuma Você que está afastado Afastada Vem para cá Nós vamos orar E a escama vai cair Dos teus olhos Oh glória Venha Vem 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 para cá Vem 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 a escama Vai cair dos teus olhos Vem Isso Vem Vamos aplaudir mais Vamos aplaudir mais Jesus Jesus disse que tem festa No céu Por um pecador Que se arrepende Ele falou isso Do filho pródigo Vamos aplaudir De igreja Você que diz assim Para mim Pastor João Eu ando tão fraco Fraca Na minha fé Às vezes Às vezes eu não tenho Forças Nem para aclamar Jesus Filho de Davi Eu não tenho mais forças Pastor Eu ando sem forças Até para orar Estou fraco Estou fraca Vem para cá O diabo está tentando Minar a tua força Calar a tua voz Com as lutas da vida Mas o Senhor Está te chamando Para você tomar posse Da tua vitória Vem para cá Vem Ele faz qualquer milagre O Jesus sobrenatural Está aqui Ele cura o corpo E Ele cura a alma Ele restaura a tua fé Venha Você vai sair daqui Renovado Renovada Venha Você vai sair daqui Fortalecido Fortalecida Restaurado Restaurada Vamos aplaudir mais Igreja Quero falar com você Que está me escutando Pela rádio Tem tanta gente Nos ouvindo agora A distância Mas Deus está falando Diretamente com você Em qualquer lugar Do Brasil Em qualquer lugar De Portugal Em qualquer lugar De Moçambique De Angola De Cabo Verde Da Ilha da Madeira Em qualquer lugar Da África Em qualquer lugar Aí da América do Sul O Senhor está falando Diretamente com você Você que está aí No trânsito Ouvindo esta mensagem Você que está acompanhando Esta palavra Está sentindo A presença de Deus Aí dentro Do seu veículo E você sente Saudades Da casa do Pai Oh filho pródigo Oh filha pródiga Você que está nos ouvindo A distância Você não está conosco Aqui Você está como Bartimeu A beira do caminho Você não está Vendo a gente Mas eu te digo Que Jesus está presente Aí mesmo Onde você está A distância Quer entregar a vida Para Jesus Quer voltar Para Jesus Coloque a mão direita Sobre o teu coração Não precisa parar O teu veículo Você que está me ouvindo No trabalho No ônibus No trem No metrô Você que está ouvindo A mensagem No teu celular Você que está ouvindo No seu computador Você que está acompanhando Pela internet Você que está Num lugar Tenebroso Na cadeia Você que está me ouvindo Aí dentro da prisão Ou no hospital Quero entregar a vida Para Jesus Não ligue Para as outras pessoas A tua volta não Se ajoelha ao lado Do teu rádio Se ajoelha ao lado Do teu computador Assim como nós Aqui Na sede nacional Da paz e vida Vamos nos ajoelhar Agora diante Do Senhor A igreja Continua de pé Eu preciso Que a igreja Agora se una Em oração Em favor De cada vida Que se ajoelhou Aqui na frente Igreja Estende a mão direita Escolhe alguém Aqui na frente Vê aí uma pessoa Aponte na direção dela Para você orar Em favor desta vida E você que está De joelhos comigo Aqui na sede Da paz e vida Em São Paulo Você que está De joelhos A distância Ao lado do rádio Ao lado do computador Coloque a mão direita Sobre o teu coração Agora Com fé Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Meu Deus e meu Pai Mas como Bartimeu Vamos lá Meu Deus e meu Pai Eu creio No Senhor Jesus Como o Filho de Davi O Rei Eterno Cujo Reino Nunca tem fim O Todo Poderoso O Senhor O Rei dos Reis O meu único Salvador E é por isso Que eu não te vejo Mas eu creio E com o meu coração Cheio de fé Eu oro agora Perdoa Senhor Os meus pecados E por tua misericórdia Apague As minhas iniquidades Filho de Davi Opere a cura agora Tanto no meu corpo Como na minha alma Sara a minha mente E o meu coração Me purifica De toda iniquidade E escreve o meu nome No livro mais importante De todo o universo O livro da vida O livro da eternidade Eu creio Na tua palavra E se o meu nome Estiver No livro da vida Eu não entrarei Em juízo Mas eu passei Da morte Para a vida Pai querido Diante do céu Diante da igreja Diante da terra E até Diante do inferno Eu abro a minha boca Para declarar Que o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém